E ae pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o DUN. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fique à vontade e quem não é inscrito, se inscreva. Então, bora para o vídeo! Ah, DUN, fica esse Hadouk fraquinho para cá. Depois que o Puck venceu com o DUN, o campeonato tem parecido mais no nosso ranqueado, o pessoal jogando com o DUN. Eu acho que, por enquanto, ele é tranquilo para enfrentá-lo. Ó! Estou puxando aqui uma oportunidade, agora só vai ver. Só põe um pilão. Ah! Saiu! Já era. E ter um bracinho curto, né? Ó, é legal o especial dele, eu achei. Põe um pouco sangue. Põe pouco sangue. Ah, se afastou, né? Seu esperto. Vem aqui, agora já era a sua vida. E não morreu! Toma! Pessoal, o que vocês estão achando desse personagem DUN? Comente aí. Quem já jogou com ele? Ah, vem aqui. O que é isso? O que é isso? Próximo Ah, eu deveria imaginar Essa farofa Eita Sai Puxa, vacilei Meu Assim não Cá, espete com a sua farofa Eita Vai, mas sai Puxa Toma Não, eu vou morrer Para Ah Acredito, só porque eu falei Que o cara tá fácil de enfrentar Meu, tomara que ele Que tenha o final, meu Vamos, amigo Desempate Ele aceitou aqui Tá decisivo Match point Você tá ferrado Eita Dá um dano aqui Ai, chave aqui Chega, né Chega Toma, agarral do urso Jiraiya Ah, fica com esse pé, né Não Não Ah, se eu vou deixar você ganhar Não Toma Toma Só mais um golpe, cara A gente vai parar na morte Ah Chegando Eita What the hell Agora você vai ver A gente acha que já tá ganhando Você vai ver Muito espertinho Cai Onde? Deu ver Shift Fica quieto Toma Agora você morre Tchau Ufa Deixa eu não for pra cima Eu perco E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau